Toca! Eu sofro a sede, todos os dias há mulheres Lhe chaco sem a zens, com uma galha minã Lhe chaco tchincham patlhanes, com uma galha Não vi, com o lugar a mamêr-se, nas gotas, né? Não vi, com o lugar a mamêr-se, nas gotas Mas o meu maior orgulho é ter família Meu maior orgulho é ter pau na mesa Chegar a casa e ouvir é papá Receber um cafuné de manhã Ouvir marido eu vou até já, até já Chegar a casa e ouvir é papá Receber um cafuné de manhã Ouvir marido eu vou até já, até já Minha ostentação é minha mulher Minha ostentação são os meus filhos Minha ostentação é ter comida na mesa Para alimentar a minha família Minha ostentação é minha mulher Minha ostentação são os meus filhos Minha ostentação é ter comida na mesa Para alimentar a minha família Minha ostentação é minha mulher 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 Mas a minha ostentação Minha ostentação São os meus fios Minha ostentação É ter comida no mês Para alimentar A minha família Minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha Oh, oh, oh São Meus filhos É ter comida no mês Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Cigar a casa, iubire, papá Vreo saber um cafuner de maia O ver marido eu vou Atejar I love you I love you Baca 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 Baca